Olá, meus amadinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? E mais uma vez, né, dando uma passadinha para deixar uma dica simples, dica de dona de casa, mas dica boa. As dicas aqui do canal Irene de Tudo um Pouco são simples, mas são dicas maravilhosas, tá bom? São o meu trabalho prático, que eu sei fazer, a minha dedicação. Então, espero que esteja aí tudo bem com você, no seu caso, sua família, e que se não tiver, que Deus entra com providência, abençoando você, te dando força, graças e vitória, tá bom? E vamos lá conferir, tá bom? O vídeo que vai ser preparado, a delícia que vamos estar preparando no vídeo de hoje. Acompanhe o vídeo, acompanhe aí, tá? O andamento, tá bom? E vamos lá conferir. Então, amadinho, na dica de hoje, né, vou estar preparando carne de porco com creme de maionese. Eu já dei uma adiantadinha aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu quero mostrar para vocês, né, o jeito que a carne de porco está. Eu tenho aqui um quilo e meio de carne de porco. Essa carne de porco não é só uma carne mucissa, mas ela está com osso também. É um pernilzinho, tá picado. Eu tenho aqui um quilo e meio de pernilzinho, incluindo osso. Eu não tirei o osso, tá? E eu temperei na bacia com variedade de temperinho meu a gosto, tá? E ela está com bastante creme de maionese, ó. Tá vendo? Tem cheirinho verde, pimenta do reino, alho, já temperei tudo na bacia, vinagre, tá bom? Foi o que eu utilizei. Aí que eu misturei o creme de maionese, já tudo nela, envolto, já temperado com sal, com sal a gosto, tempero da sua escolha, tempero que você gosta de usar, tá? Depois de tudo posto, os temperos misturados, aí eu tenho pimenta do reino aqui, pimenta calabresa. Você vai escolher o seu tempero. Eu escolhi o meu, que eu gosto na minha casa. E aí cobri ela com, misturei tudo com bastante creme de maionese, ela ficou assim, ó. Tá cremosa. E eu não vou fritar ela nem muito óleo, pus só uma porção de óleo e já coloquei aqui, né, na gordurinha que eu coloquei, já quente. E vou deixá-la refogar e ir dourando aos pouquinhos. Olha a cremosidade que fica na colher, tá? E eu vou deixar ela ir refogando aos pouquinhos pra ir cozinhando. Só que eu vou deixá-la refogar aos pouquinhos com a panela de pressão tampada. De forma que a hora que ela estiver já dourando, ela já vai estar também macia, tá bom? E fica maravilhoso, fica ótimo. E eu vou fazer isso. Eu vou tampar ela e vou sempre estar vindo aqui e mostrar pra você como está ficando, tá? É uma maravilha e é delicioso, ok? Eu vou tampar a panela e assim eu vou voltar a cada tempo mostrando pra vocês. Acompanha aí o vídeo. Então, amadinhos, eu deixei, né, dar uma fervura tampado. Olha como está. Já está bem úmido. Mas já está macia. Se deixar mais tampada, ela derrete pra inundar a fritura. E agora, o que vamos fazer? Pega essa carne de porco, né, e deixa ela agora destampada. Já está no ponto. Deixa destampada pra ela ficar moreninha, pra ela fritar, tá? Pra ela dar uma secadinha. Mas já está super deliciosa, tá bom? E esta carne, ela é feita, tá? Com a pelinha também. Você pode fazer do jeito que você quiser. Se estiver sem pele, olhem como está. Isso aqui é a parte do osso, né, do pernil. E agora, eu vou deixar ela secar e já está pronta, ok? Acompanha aí o vídeo. Logo eu volto mostrando pra vocês o ponto final, tá? E não mexe, porque ela já está macia. Agora, não precisa ficar mais... A gente mexe mais só a hora do refogado ali, quando coloca na panela, tá? E agora, deixa ela fritar até ficar maravilhosa, dourada, tá? Acompanha aí o vídeo. Vou desocupar um fogo aqui. Fogão aqui. Tá? E já está bem saborosa. Eu já experimentei que ela já está cozida, tá? E é isso aí. Acompanha o vídeo e eu volto logo dando continuidade. Então, Madinha, enquanto a carne deu uma apurada, né, uma fritada, eu cortei uma cebola que eu vou estar colocando lá, né? E a carne já chegou no ponto. E eu vou deixar essa cebola aqui, ó, dar uma douradinha junto com a carne, tá bom? Vou colocar ela aqui um pouco. Olha, já está bem frita, bem maravilhosa. Tá? Tá no ponto. E eu vou colocar a cebola aqui pra ela dar uma fritadinha aqui junto. Essa cebola aqui é a gosto. Então, eu estou fazendo a minha moda, o meu tempero, tá bom? Não é pra ela totalmente cozinhar, tá? É tipo assim, aquela... É tipo aquela cebolinha que a gente coloca no bife, e a hora que ele já está passado, dá uma misturadinha só e já tira, tá? É pra ficar a cebolada, mas não cozida. Então, já está pronto. Eu vou colocar no ar vazio e vou mostrar pra vocês como fica, tá? E continue aí, eu volto mostrando. Então, amadinhas, finalizei, tá? Minha carne de porco com creme de maionese, e ela fica desse jeito. Não fica dura, fica uma carne super macia, tá? Bem cozidinha. Cozidinha. Essa pelinha aqui, ó, é super cozidinha, bem deliciosa, super saborosa, tá bom? E olha aqui, ó. Tá tão maciinho. Essa parte aqui é a parte do pernil que tem o joelho, ó. A pele aqui, ó. Tá bem cozidinha, bem maciinho. E no fim, fritado, tá? Tá frita. Cozida e frita. Não tá aquela carne dura, seca. E fica maravilhoso, delicioso, muito apetitoso. E super recomendo aí pra você fazer na sua casa, tá? Desta forma que eu faço, tá bom? Super gostoso. Não tem nem como mencionar, nem como explicar, tá? Eu já saboreei, experimentei, tá bom? E fica muito bom. Super indico aí pra você fazer na sua casa, carne de porco frita com creme de maionese, ok? E essa é mais uma dica do canal Ireni de Tudo um Pouco. Mais um vídeo. E peço você que deixe seu like. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal Ireni de Tudo um Pouco para estar nos tornando uma grande família. Assim, eu agradeço e deixo um forte abraço para cada um. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.